Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Quem está na tristeza danada hoje é o Tish, lá da TBI, ele é o gerente de eventos da TBI, torcedor do Flamengo, um camarada responsável, esse é o responsável, Tish. Sensacional, gostei muito da prova dele, que é o gerente de eventos da TBI. Pensou em segurança, falou TBI. O Flamengo dele levou uma sapecada do atleta paranaense. Ô, Tish, você não fica chateado não, sabe? Porque eu fui repórter do atleta durante oito anos lá em Curitiba. Ali dentro, meu filho, é osso. Só que o Mego já faz um tempão que não consegue ganhar. Não vem com desculpa, não, Tish, que é o gramado sintético, não. O atleta julgou muito, matou o jogo com 20 minutos no primeiro tempo. Mas eu quero falar do Poço de Piranga, você que está em casa agora, do Poço Atlântico, que é distribuidor dos produtos em Piranga, abraçando o Zé Pedro, ao Pedrinho, ao João Pedro, porque a promoção de óleo, amanhã eu vou confirmar com o Pedro quanto tempo mais vai prevalecer, mas olha que barbada. Você vai trocar o óleo lá, ali na Avenida Portugal, 150, Poço Atlântico, o óleo mineral por R$ 69,90, 3,5 litros de óleo mais o filtro, certo? E o semissintético por R$ 79,90. Nas mesmas condições, em até cinco vezes no cartão, a faz que aí você arranca a minhoca no asfalto com picareta de borracha, meu amigo. Não tem uma teta maior do que essa, não, Galitê? Você gostou, né? Gostei, a Avenida Portugal, 150. Não deve ser fácil arrancar a minhoca com picareta de borracha, não, mas vamos lá. É isso que acontece lá no Poço Atlântico, Avenida Portugal, 150. Coelho já está a caminho do Recife, se já não chegou ainda, e Deus permita que faça uma grande viagem. 0x0 com o Fluminense, vi o jogo, e acho que os dois gols perdidos pelo América, eu não concordo. Como é que chama o centroavante? Rafael Moura. Ah, mas eu me odiei. Ele falou, Rafael pode perder um gol desse. Já passou o primeiro lance ali. Depois o Carlinhos perdeu um de baixo. Perdeu o Carlinhos também. É, 0x0, gente. Vocês acham que... Olha, eu falei aqui. Olha lá, volta, pelo amor de Deus. Volta esse lance, tem jeito? Vai repetir, vai repetir. Não, essa foi uma metida de bola, olha lá. Olha a metida de bola, acho que foi o 10 do América. O Rafael Moura. Perdeu um gol desse, Melano? O Adilson comentou que, taticamente, ele foi um bom jogador, ele correspondeu. Mas não vai perder um gol desse? O torcedor ficou muito decepcionado e tudo com ele, mas, taticamente, o Adilson confirmou que ele cumpriu o papel dele. Mas, individualmente, ele, no momento de decidir, ele deixou, deixou de cumprir o que estava determinado para ele. O 9 tem de fazer os gols. E ali nós vimos a muralha verde, o João Ricardo fazendo uma grande defesa ali. Agora, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, como eu disse anteriormente, você tem que jogar para vencer. Se não jogar bem, tem que vencer, tá certo? Então, está faltando o América vencer e está faltando o atacante colocar a bola lá dentro. Muito bem. Está aí. Então, o América agora pega a quarta-feira, a equipe do Sporting. Está de volta à Copa Kids. Quando eu falo desses meninos, eu fico uriçado. Carlos Cruz, a bola é sua, filho. Nós estamos vendo aí, foram os primeiros jogos semifinais, né? O primeiro jogo sub-9, o Colúmbia, contra o Sintetic Ball. 1x0, aí estamos vendo o gol do Sintetic Ball, né? É um gol do Vitor Gabriel, muito bacana. Esse que é o meu ídolo que fez três gols? Não, não. Esse é de outra equipe. O seu ídolo que fez três gols foi eliminado. E aí, agora, já a categoria sub-11, né? Novamente aí, um jogão também, Sintetic Ball, contra o Santelena. De virada, o Sintetic Ball venceu por 4x1, goleano, por 4x1, com três gols do Gabriel Jonas e um do Marcos. O Gabriel que fez os três? Gabriel fez três. Ele pode até pedir música, tem surpresa aí. E o gol do Santelena foi marcado pelo Lucas, o Jordão Lucas. Olha só, Melan, é sensacional, né? Muito bacana, muito legal. O futuro tá aí, ó. E nós tivemos... Investir mesmo. Investir, né, Carlos? O América empatou em 0x0 com o Santelena e ganhou nos pênaltis por 5x4. Tá classificado o América. De quem são essas imagens? São do Berg, Nuremberg José, que tá ali, nosso parceiro lá na Arena Gregorão. Grava todos os jogos, faz um trabalho extraordinário. E cadê o garoto que fez três gols? Cadê o menino? Tá, pessoal? Eu sou o Gabriel Jonas do Sintetic Bob Pitangui, autor dos três gols contra o Santelena pela Copa Kids. E gostaria de pedir uma música do MC Kevin e da Vi. Pra inveja é tchau. Valeu, galera. É com o pai dele? O pai dele? O nome do pai? Melan, tem coisa mais gratificante é isso? Parabéns, parabéns. Parabéns. Caramba, esse é o Horizonte Forte. Aqui não tem meu pé me dói, não, velho. Eu tenho de corrigir. É, o Gabriel, tá aí pra você. Felipe, tá aí pra você a sua música. Parabéns, três gols. Mandar um abraço pro pai dele, pro Evandro, que está nos acompanhando lá. E lembrá-los que nós teremos, no decorrer da semana, os gols da semifinal, da primeira semifinal da Copa Horizonte Esporte. Eu tenho de corrigir, que eu disse que o Cruzeiro tá perseguindo o terceiro título da Libertadores há 11 anos. Mas, na realidade, são 21 anos. 97 pra 2018, 21 anos. Desculpa, viu? Tá corrigido. Tá certo. Passa na borrada do que ele falou primeiro. Agora tá tudo certo. Gente, estamos chegando ao final de mais um Horizonte Esporte nesta segunda-feira. Muito obrigado, Carlos Cruz. Grato, meu amor. Melandro, você é meu... Lá de esquerda, ó. Obrigado. Obrigado. Só me não, viu? Obrigado. A palma está na sua cola. Gente, muito obrigado. Amanhã, a partir das 8 da noite, nós estaremos de volta com o Horizonte Esporte com a sua participação aqui no programa. Tá bom? Você vai nos ajudar a fazer o programa. Marco Túlio, Esté Pinheiro, Carlos Cruz. Tá bom, Alexandre. Fique com Deus, viu, Alexandre? Um abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.